Bom dia pessoal, tudo bem? Então estamos começando mais um vídeo hoje, saindo de Águas de Chapecó, em nosso paraíso. E agora seguimos para onde, Amor? Estamos seguindo a Ametista do Sul, mas com duas paradas em Alpestre e depois Rodeio Bonito. Vamos ver se o Rodeio lá é bonito. Dizem que o Rodeio é bonito. Se o Rodeio estiver bonito, nós paramos, nós ficamos, porque nós gostamos de Rodeio. E agora partiu? Partiu a Ametista do Sul, capital mundial das pedras preciosas, terra da nossa amiga Ede e das suas fiel quatro escudeiras, quatro filhas, quatro filhotas. Nos aguarde, estamos chegando. E olha aí a imagem do rio Chapecó. Vamos costeando ele. O rio Chapecó, ele deságua as suas águas do rio Uruguai. Rio muito caudaloso. Lindo, lindo o rio Chapecó. Olha aí a continuação do rio Chapecó. Olha como está diferente. Isso tudo é devido à barragem. A barragem guarda a água. Olha aí. E aí aparece a vegetação no rio. Olha aí, pessoal. A vegetação. Um pouquinho da estrada para você, se está chovendo hoje. Amorzinho aqui concentrado. Isso. E vamos lá. Com chuva, atenção em dobro. Isso aí. Plantar uma palmeira no meio da estrada. Olha. Querência amada. Passando por mais uma querência. Alpestre. Cucina. Olha aí a água aí. Do lado de cá, bastante água. Do lado de lá, bastante água. Bem baixinho aqui. Bem baixinho aqui. Mas ali, muita água. Olha. Olha as espumas aí que estão saindo aí, ó. Das com portas abertas. Aqui não podemos parar em lugar nenhum para visitar. É só passar devagarinho e... Porque eles estão em reforma. Exato. Vários cones de sinalização. Mas como também está chovendo, vamos ver daqui mesmo. São quase 2.000 metros de pontinha. 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 Olha aí que... É um lago maravilhoso. São quase 3.000 metros de pontinha. Começamos o deslocamento Para Alvestre E aí pessoal, nem tudo é flores Nem tudo é flores Fala amor Pegamos 5 quilômetros de estrada de chão E agora estamos em uma estrada de Paralelo e Pípedo Que não é das melhores Isso, que não é melhor do que a estrada de chão Já deu pra sentir saudades da estrada de chão Com pedregulhos Mas vamos enfrentar Primeira estrada Com grau de dificuldade É médio, grau de dificuldade Médio Inclusive até quebra-molas gigantes Fora que a gente já tomou um banho de chuva hoje, né amor? Mas muito bonitinhas as fazendinhas, casinhas Sim, o cara é lindo, é compensador Olha o nosso amigo Olha aí as casinhas Casas, todas as casas com laguinhos, com açudes A cultura predominante é de alevinos e peixes Alevinos e peixes Águas de chapecó Quero me esquecer do banho de chuva Banho de chuva pra encher a caixa d'água Banho de chuva Aí pinte de um lado, milho de outro Parece que a seca não chegou aqui Tá tudo verdinho Interior de alvestre E mais um quebra-mola Mais um quebra-mola gigante Vamos lá Vegetação verdinha Casa dos colonos Com caminhoneta Quatro por quatro Dunger, quatro por quatro Tá bom, né? Ó Flores Os portões Ai, muita lenha lá, amor Muita lenha Voltamos ao chão De volta à estrada de Chimão E subitinho ainda, hein? Olha à direita Uma pousada Pousada Dos pés Juntos Pra quem não sabe É cemitério Isso Recanto Dos descansados Chegando na civilização Encontramos Um Mercedes Vindo de Porto Alegre Nas lotações de Porto Alegre Trabalhando como escolar Aqui na cidade de Alpestre Olhem só Que bonito O Mercedes Existem plantações de fuca também Tem um plantado aqui na beira da estrada E não sai mais do lugar É um outro fuca 1963 Mas esse sai do lugar Esse sai do lugar E nós voltamos à estrada de chão Não era cidade ainda Só um bairro de Alpestre Vamos seguindo Que ainda falta um trechinho Até chegar A civilização E aqui Nessa estrada Existe uma criação De buraquinhos Sim E todos os buraquinhos irrigados Com água marrom Muitos buraquinhos Vários buraquinhos Com irrigação de água marrom O barro derrete Água clara E a canha marrom Agora chão batido Com direito à serra Descida Grande valetão à direita Com água marrom Pedras Freio motor acionado Paredão de mato Muito mato Mato dos dois lados Muito mato Muito mato Forte curva à esquerda Muito forte curva Mais descida Pelo menos houve um emparelhamento na estrada E uma pequena ponte Será que é sinal que a gente está chegando na cidade? Não sei Depois daquelas descidas Olha o riozinho aqui Com água vermelha Vermelha marrom Interior do interior do interior do interior de Alpestre Subida Morro acima Olha só Olha só Olha só Subindo Ele dá conta Segunda marcha Segunda marcha Morro acima Terceira marcha Morro acima E o Polari É com descendo E subindo E a estrada ficou ruim Nosso motorhome Querente amada O Polari W8 Mais buraquinhos Com água marrom Morro acima O Polari O Polari Está dando palma A BMW Que está atrás de nós A BMW não consegue passar por nós Olha É uma BMW branca Vou deixar ela passar Ó É uma BMW branca Passou Nada mais é do que uma Brasília muito velha Não era não Era uma BMW Modelo 780X LTE Ai gente Olha Que felicidade Após 18 km de luta O Polari W8 Querência amada Da família Espírgula Chegou A Alpestre Asfalto Ah que benção Chegamos E olhem só o que eles nos receberam Uma plantação de pauzinhos no asfalto Várias madeirinhas Vários pauzinhos Plantáveis no asfalto E uns latões Gigantes O que será isso? Pauzinhos e latões? Latões Famílias Vindo ao sonho A Alpestre Você já esteve em Alpestre? Se você não esteve Nós Estamos em Alpestre Deixe aí nos comentários Se você conhece Alpestre Olha o táxi de Alpestre Olha o táxi Alpestre tem táxi Alpestre Alpestre tem até o carro Que a Marisa quer Um Uno Uê Alpestre tem Touro Alpestre tem 4x4 Tem Vans Gol Toyota Toyota Olha o outro carro Estamos agora saindo da cidade de Alpestre Olha o forte Olha aí vindo a nossa casinha Paramos pra comprar um pãozinho Pra tomar café Passeando por Planalto Olha aí Chegou minha carona Bora Olha aí Olha aí pessoal Estamos no centro de Planalto A gente parou pra tomar um cafezinho E registrar pra vocês aqui A praça principal Já temos Páscoa Olha aí Coelhinho Bem decorado A pracinha pras crianças E lá em cima é um colégio Uma escola bem grande E agora seguimos o nosso caminho Em direção a Ametista do Sul Olha aí Amorzinho já está preparado Pra seguir viagem Partiu então amor Partiu Bem alimentado Isso Cafézinho Cafézinho com queijinho Com linguiçinha caseira Que nem em casa eu como queijinho e linguiçinha Tanto que nem eu estou comendo E mais as sobrinhas da pizza Do restaurante e pizzaria Cerute Lá de modelo Então tá Seguimos então Partiu Partiu E estamos chegando em Ametista Cerração Cerração aqui na Na lateral aqui da estrada Olha aí Uma paisagem vida Olha as mineiras Olha as mineiras Olha as mineiras Metista Capital mundial das pedras preciosas De vinhos maravilhosos De vinhos maravilhosos Queijarias Pirâmide esotéricas Pirâmide esotérica Igreja revestida de ametistas E uma choperia E uma choperia dentro das minas Estamos chegando Estamos chegando A frente Visual Da torre gigantesca Da catedral de Ametista do Sul Olha a decoração com pedras preciosas Olha a decoração com pedras preciosas Chegamos a Ametista do Sul Olha a decoração com pedras Olha a decoração com pedras E uma choperia